O teu amor invadiu o meu coração Atengando está E o nome dela é fofinha É que eu canto Pregando bem Vamos, simbola, simbola Simbola Será que eu ergo Quem te empurrou Um outro homem por dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer-te por completo A me envolver com tuas palavras de amor E a solidão é que me faz ainda lembrar de ti Chego a pensar Que de manhã vem ansiosa pra tomar seu café O que te faz Pensa que te troquei por uma vida de princesa Dinheiro não é tudo Falta um carinho que não me desse atenção Eu só não quero amor E você saia por aí a falar de mim Não tenho raiva de você não Mas por favor, deixa eu viver a minha vida Me deixe em paz E sabe amor A solidão é o que maltrata e me tortura E só você tem o remédio que dará na minha cura Se me ensinou a te querer Porque não ensina a eliminar isso que sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quero Se me ensinou a te querer Se me ensinou a te querer Porque não ensina a eliminar isso que sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quero Eu vou chorar toda vez que eu me lembrar Ah, vamos te amar Deixe quem quiser falar Ainda me lembro do meu tempo de criança Eu já te amava e pensava em morar com você Aí você com uma atitude de vingança Arrumou um outro cara sem ter nada a ver Amor, eu já nem sei o que fazer Você fez a mesma coisa e quer me repreender Isso não é susto, eu já não aguento mais Entre um homem e uma mulher, os direitos são iguais Eu te peguei com outra moça Porque você também me trago Porque você me traga Porque você me traga Eu te peguei com outra moça Você também me traga Ah, eu vou chorar toda vez que eu me lembrar Ah, vamos te amar Deixe quem quiser falar Ah, eu vou chorar toda vez que eu me lembrar Ah, vamos te amar Deixe quem quiser falar Isso é perto de uma rua, viu? Ah, essa é a bola mal passada Vamos embora, quadrinha não está Alô, leque, o campo Vamos embora, sim Adeus Tô indo embora e nunca mais eu vou voltar Não adianta você vir me procurar O nosso lance acabou de terminar Ah, ah, ah O vá A melodia fica triste sem você Será que é tarde para você perceber E eu te amo E essa situação vai me matar Confiar A essa jura de amor Qual que é o amor? Que tanto me machucou E já não dá pra tentar Meu amor, recomeçar Não, se machucou Agora pra que quer perdão Você mirou e acertou Bem no meu coração E agora quer voltar Pelo seu erro Agora vou ter que pagar Eu estou ferida Vou curar meu coração Vou procurar um outro alguém Pra pôr no seu lugar E nunca mais vou te amar Nunca mais Não, se machucou Agora pra que quer perdão Você mirou e acertou Sei que vamos resolver Maior que o ciúme A tristeza e a paixão Sentimento puro que vem do seu coração Lembra daquela igreja O anel e as consequências Na riqueza Pobreza Saúde Na doença Te viram de mãos Desculpadas com outra em meu lugar Lembrou um juramento meu filho E agora vai pagar cá Desculpa meu amor Não acabe o nosso casamento Você não me merece Botou outro em meu lugar Fiquei, não vou negar Juro foi coisa que eu não me engano Antes de fazer você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não podia acabar E agora tem que pagar Cada um pro seu lado Foi você que procurou Cada um pro seu lado Porque você me enganou Cada um pro seu lado Porque tem que ser assim Cada um pro seu lado Eu não vou viver infeliz Cada um pro seu lado Foi você que procurou Cada um pro seu lado Porque você me enganou Cada um pro seu lado Porque tem que ser assim Cada um pro seu lado Eu não vou viver infeliz Essa noite vamos fazer O ano que estamos juntos E que isso pra você não é muita coisa, entendo Você brincou, não quero mais O seu amor não entendi Por isso peço que você desapareça de uma vez Quem sabe canta aí, vai Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer Mas quem quiser adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só foi eu quem amei Não fui amada Fui apaixonada, sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada Meu nome dela é fofinha Adeus Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer Mas quem quiser adeus Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer Mas quem quiser adeus Valeu, gente Valeu, bragão do play Valeu, bragão do play Valeu, braga do play O que é isso?